Desafio do cartão, desafio do cartão, desafio do cartão, desafio do cartão Hoje meus amigos é o seguinte, rapaziada, eu vou fazer o desafio do cartão invertido hoje com vocês meus amigos É o seguinte, mano, eu tava pensando em fazer um novo desafio, tá ligado? E aí eu pensei nesse desafio do cartão que vai ser incrível, o que que eu vou fazer aqui com vocês meus amigos? Seguinte, todo mundo vai poder participar, tá ligado? O desafio do cartão nada mais é aonde eu compro várias comidas ou várias coisas, tá ligado? Coisa delas, todo mundo aqui participa, coloca o cartão, come gostoso, só que um otário aqui, ó Um otário paga tudo, tá ligado? O otário paga tudo, última vez fui eu Você foi o otário da vez? Mano, então o desafio do cartão é isso Só que, hoje é ao contrário, hoje eu vou pedir um iPhone no iFood Vou fazer o desafio do cartão E o cartão que cair a pessoa, Gabi, vai ganhar o iPhone Vazenha, vou pegar o nosso alope aqui agora Gostou, né? Mano, eu vou pegar o mais azarado vai ganhar O mais azarado vai ganhar Mano, hoje o bagulho vai ser louco E eu vou pagar iPhone Ah não, mano, tá maravilhoso demais essa casa. Eu vou pagar iPhone. Rapaziada, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela... Mano, eu vou fazer esse tap, vai ser muito massa. Vou pegar no iFood agora, uma loja de eletrônica, alguma coisa do tipo. Vou encomendar, mano, um iPhone e o cara vai chegar aqui. Na hora que ele chegar com a maquininha pra pagar, a gente faz o desafio do cartão. E vamos ver quem daqui, ó, vai ganhar um iPhone. Quem acha que vai ganhar? Eu, 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 eu. Eu vou colocar três cartões. É! Os caras vão colocar um monte de cartão. Não vale. Olha, é o seguinte. É... Ganhou. Tá liberado. Ganhou, ganhou. Tá liberado. Rapaziada, vamos comprar o iPhone então. Gente, vai fazer os seus afazeres, já já vai chegar. E é isso, papai. Vamos ver uma loja aqui em Londrina que vende um iPhone pelo iFood, tá ligado? Mano, eu acho que isso aí nem existe. Será que os caras entregam assim? Eu não sei. Ô, Coronado, você acha que os caras entregam? Entrega, mano. Tem um lá no camelô, Léo. Hã? Geralmente eu peço para os meus prêmios, ele entrega. Mas vai ser um pouquinho mais caro. Ah, se for que não vai ser que eu vou pagar mesmo. Mano, eu tô entrando aqui, ó. Eu vou te mandar. É mais fácil. É, rapaziada, vamos colocar aqui. De loja de iPhone em Londrina. Coloquei aqui, vamos ver o que aparece. É, rapaziada, pelo iFood não deu certo. Eu pensei que ia ter alguma loja de iPhone. Ô, no iFood não tem iPhone para vender, não. Pede na loja mesmo, normal. Alguém sabe a loja que dá para ligar? Perdendo aquela lá do Pai de Sonelê. Aquela que você falou, deixa eu ver o nome para precisar aqui. Eu vou ligar. Cacau Show. Vou ligar aqui, ó. Deixa eu ver o número aí, Gui. Vem para cá. Alô? E aí, nego, beleza? Só na boa? Ô, nego, o Gui mandou o seu contato para mim. Ele comprou um iPhone com você, eu queria pegar um iPhone com você também. Só que o bagulho é o seguinte, você passa o iPhone no cartão e traz aqui? Pode, eu posso. Então demorou então. Eu vou precisar de um. Menino, qual é o iPhone? Ahn... Qual que você tem lacrado? Você tem o... O 11 aí? Que cor que você tem ele? Branco e preto. Eu vou querer um branco então. Fechou então. Você consegue trazer aqui em casa? E você tem que trazer a maquininha também. Porque o bagulho é o seguinte, eu vou fazer um desafio do cartão aqui com a galera, tá ligado? Quem ganhar, vai ganhar esse iPhone. É preciso do cartão. Fechou. Fechou então. Alô, papai? Bem rápido, hein? Tchau. Acabei de pedir então o iPhone, rapaz. Pediu o iPhone. Foi. Pediu o iPhone, tá vindo. Mano, assim que chegar a gente já vai ver quem vai ser o ganhador desse iPhone. Mano, tipo privado, alguém aqui vai ganhar o iPhone, tá ligado? Mano, então... O meu, quando dá 90%, eu já não gosto. Bota pra ganhar japonês. Ahn... Pode ligar nos 90%. Entendi. Não precisa fazer troca de celular aí. Não, eu troco, eu quebro. Nem gosto. Não. Não faz isso. Vamos fazer um bolão que a gente vai ganhar? Eu vou. Ah, os caras gostam de apostar. É, então... Eu tô falando de apostar. Eu vou dar uma foto. Mano, gente, seguinte. Até o cara chegar aí, mano, pra trazer o nosso iPhone, eu vou mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze. e, mano, bora lá jogar pra nós ganhar. O quê? Pegou isso? Pegou? Acho que não. Ah, James. Poxa. Ah, velho. Então é isso, mano. Vamos explicar como funciona a Blaze e a gente já volta. Chama, rapaziadinha, mano. Vem comigo que hoje eu vou mostrar pra vocês como que joga aqui no site da Blaze. E lembrando que tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Demorou? Mano, você já viu a Blaze em vários lugares, certo? Isso eu tenho certeza. No meu canal, no canal do Renato. Mas, mano, você nunca jogou? Você tem vontade, só que não sabe como fazer? Vem comigo, mano. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Já vai, mano. Já faz o seu cadastro usando o meu bônus, que é LEO2022. Você vai colocar esse código aqui, ó. Mano, LEO2022. Você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e também 40 rodadas grátis. Demorou? E isso só vale no primeiro depósito, tá, rapaziada? Então, bora lá, rapaziada. Já tô aqui no site da Blaze com o menino Ney. Já fez seu cadastro, tudo bonitinho. Mano, agora eu vou ensinar vocês como que joga. Pra você jogar, você tem que fazer um depósito aqui na Blaze, igual eu falei pra vocês. Pra depostar é bem fácil. Clicou ali no vermelho em depósito. Mano, é no Pix. Mano, fez o Pix, já cai direto aqui na sua banca, pra você já começar a jogar e se divertir. Fechou, Zezé? Então, bora lá, fez o Pix, caiu aqui na banca. Eu já tô com 4 mil aqui na minha banca. Então, mano, bora jogar. Hoje eu vou jogar o Crash 1, que é o meu jogo favorito aqui na Blaze. Mano, esse aqui é o carro-chefe, tá ligado? Esse aqui é o que todo mundo joga, é o que mais paga pra mim. Então, mano, aqui na quantia, hoje eu vou começar com mil reais. Vamos gerenciar a banca aqui da hora, tá ligado? Como que é a minha estratégia? Cada um usa a sua, tá gente? Mas a minha estratégia é, na primeira aposta, deixar mais ou menos até 2x, aí eu dobro. Depois que eu dobrar o dinheiro que eu ganhei, eu começo a jogar só com o dinheiro que eu ganhei do jogo, entendeu? Aí o meu dinheiro já é menos risco pra mim. Você entendeu, ó? Então, vamos começar aqui, ó. O gráfico, ele tá subindo. Quanto mais ele sobe, mais multiplica o meu dinheiro. Eu posso retirar na hora que eu quiser, mas a minha meta é chegar a 2x. Então, bora lá. Ó. Chegou 2x. Beleza! Tirei! Muito bom! E eu tirei na hora certa. Quase que eu perco, hein? Crashou em 2.15. Eu tirei em 2.9. Mano, já ganhei mil reais de lucro. Bora pra mais uma. E essa é a minha estratégia, ó. Eu tô usando agora o dinheiro que eu acabei de ganhar. Vocês entenderam? Então, mano, bora. Se eu perder, não tem problema, porque eu acabei de ganhar o dinheiro. Ó. Perdi. Beleza, beleza, beleza. Vamos nessa estratégia, tá ligado? Bora lá, rapaziada. Começou outro jogo aqui. Mano, tá subindo. Quanto mais sobe, ó. Tá multiplicando o dinheiro. Eu vou retirar agora, ó. Pra vocês verem que dá pra retirar quando você quiser. Não precisa chegar até 2x. Essa aí é a minha estratégia, mas você pode usar a sua. Eu acabei de ganhar mil e quinhentos e oitenta reais. Quinhentos e oitenta foi de lucro. Mano, eu deixei subir até 1.58. Olha, mano, subiu bastante isso aqui. Subiu até 3x, rapaziada. Então é isso, mano. Você joga conforme a sua intuição fala. Mano, se você quer ser ganancioso, deixar subir um monte pra ver se você ganha bastante dinheiro, top. Porque, mano, se subir esse gráfico vai multiplicar todo o seu dinheiro que você coloca na quantia, entendeu? Todo dinheiro que você coloca na quantia tá sendo multiplicado. Eu vou deixar bastante agora, ó. Vou deixar até 3x. Mano, eu vou deixar. Vou deixar subir, vou deixar subir. Quanto mais sobe, mais eu tô ganhando. Ah, perdi. Nossa, era pra me ter tirado, Zé. Mano, agora eu vou colocar 2 mil reais. Bora. Bora, 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 bora. Bora, chega de brincadeira, papai. Chega. Esqueça tudo. Vambora, vambora. Sobe, 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 sobe. Até 2x. Pode subir mais, pode subir mais. Pode subir. Pode subir que eu vou arrancar a boa agora. Pode subir. É isso. 3x. Bora. Eu quero 4x, hein. Bora, 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 bora. Esqueça tudo, papai. É meu. 8.340. Eu acabei de ganhar aqui, mano. Cês viram. Então, mano, já tô com 10 mil aqui na minha banca. Cês viram, mano. A Blaze, você pode ganhar quanto perder. Só que, mano... Então eu vou conar e ganhar, né, papai? Esqueça tudo. Vou mais uma de 2 mil. Vou deixar até 2x. E cês perceberam que a minha estratégia não valeu de nada, né? Eu falei que ia jogar de um jeito. Joguei completamente de outro. Mas isso que é muito legal na Blaze, mano, é a adrenalina, tá ligado? A adrenalina tá jogando, tipo assim... Mano, eu perdi 1.000. Eu coloquei 2 pra recuperar. Ganhei 8, tá ligado? E agora minha banca tá com 10 mil. Então é isso, rapaziada. Vamo jogar outro jogo agora. A gente vai jogar um Mines. Mano, um Mines. De verdade mesmo. É um combo. Eu gosto de jogar o Crash e um Mines, tá ligado? É o par perfeito, assim, que eu amo jogar. Por quê, mano? O Mines, ele é um campo minado. Como que funciona esse jogo aqui? Debaixo desse quadradinho, tem diversos... Mano, tudo aqui é diamante, tá ligado? Tudo, 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 tudo. Você que escolhe o número de minas que vai ter aqui embaixo. O número de bomba. Se por acaso você clicar na bomba aqui, ó... Mano, e tiver a bomba aqui embaixo, você perde o valor que tá aqui na quantia. Mas, mano, se você achar o diamante, você vai multiplicando, 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 multiplicando o seu dinheiro. Até você quiser parar, tá ligado? Aí você que escolhe. Mano, é muito massa esse jogo, porque eu sempre ganho. Tá ligado? Mano, eu sempre... Eu perco também. Mas na minha banca eu sempre fico mais alto. Vocês vão ver. Aqui é o número de mina. Tem como você colocar de duas minas até 24 minas. Por exemplo, você quer colocar 24 minas. Vou colocar aqui, ó... 50 reais. É tipo assim, nível hard, tá ligado? Porque só tem um diamante. Vocês entenderam? Olha o tanto de bomba que tem aqui. Só que se você colocar aqui, ó... É... Duas. Se liga. Você... Achou diamante. Achou diamante. Achou diamante. Achou diamante. Achou diamante. Achou diamante. E, ó... Eu fiz já 73 reais. Entendeu? Ó... Achou diamante. Achou diamante. Achou diamante. Eu já fiz 100. Entendeu? Com 50. Ó... Achou diamante. Achou diamante. Achou diamante. Achou diamante. Ó... Já tô com 179. Entendeu? Ó... 212. Eu retiro agora. Vocês entenderam como que é esse jogo? É muito massa, velho. Muito. Eu sempre gosto de jogar assim com 4 minas. 4 minas eu acho tipo top. Tá ligado? Então vou colocar um... Um valorzão agora. Vou colocar mil... Mil reais. E agora... Esse aqui é o jeito que eu gosto de jogar. Tá ligado? Ó... Um diamantezinho. Já deu 1111. Dois diamantezinhos. Mil... 333. Opa! Três diamantezinhos. Quatro diamantezinhos. Tá bom. Ah! Perdi! Vamos aumentar. Dois mil. Mano, cliquei bem na bomba, Zé. Ui! Boa! 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 Boa, Zé Zé. Já tô com 5 mil, hein? Opa! 6 mil, viu? Opa! 7 mil, viu? Vou retirar essa grana. 14 mil reais. Mano, foi do jeito que eu falei. Às vezes você joga, você pode perder. Mas, mano... Eu sempre acabo na banca com mais, tá ligado? Eu... Eu dobro e faço mais grana. Então bora pra mais uma, rapaziada. Se vocês fosseiam, onde vocês clicariam? Esse jogo é muito bom, mano. Porque se você pegar dois diamantes e já tirar, ó... Mano, você vai ganhar tipo 666. Tipo... Ó... Se liga. Ó... É muito bom esse jogo. É tipo... É muito diamante pra pouca bomba, tá ligado? Ó... Viu? Dá pra fazer a grana. Já tô com 16 mil real. Ó... Um... Dois... Três. Tá vendo? Tipo... Mano, você pode ficar muito tempo, tá ligado? Você só não pode pegar a bomba. Ó... Já retirei. De três em três a gente tá fazendo a boa. Mano, é do jeito que você quiser jogar. Tipo... Se você quiser pegar uma bomba e tirar... Ó... Uma mina, né? Se você quiser pegar uma mina, ó... Só que eu... Ó... Leozito... Eu já vou, mano... Vou ir bastante... Vou bastante diamante agora, tá ligado? Vou dar uma arriscada. Ó... Mano, sete mil real. Ó... Olha que jogo bonito que eu fiz aqui. Mais uma. Só pra virar oito. Toma. Nove mil. Ah, vou fazer dez mil. Tome-te. Doze mil novecentos e setenta e quatro. Mano... Perfeito, tá ligado? Perfeito. Não acertei nenhuma bomba. Mano, peguei bastante diamante. E eu, mano... Vou retirar. Vou retirar. Ó, subindo pra minha banca. Trinta mil reais, tá ligado? Então... Mano, vocês viram como que joga, rapaziada? É assim que se joga na Blaze, meu parceiro. Mano, não pode ser muito ganancioso. Mas também tem que ir buscar dar uma arriscada, tá ligado? Porque senão você... Ah, mano... Cada um tem seu jeito de jogar. Esse aqui é o meu. E é desse jeito que eu jogo. E eu tô com trinta mil na minha banca. E pra sacar é deles, mano. É só você clicar nesse bonequinho aqui do lado. Clicar em sacar. Mano, coloca o pixel. O mesmo pixel que você fez o depósito, tá ligado? Já vai cair direto na sua conta. Pra você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, demorou? E também aqui na Blaze, mano. Tem o suporte 24 horas por dia. 7 dias por semana. Pra te atender caso você tenha alguma dúvida. De como jogar um jogo. Alguma coisa que eu não expliquei. Se você quer saber mais coisa. Pede no suporte que eles vão te ajudar com certeza, demorou? Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já clica no primeiro link na descrição do vídeo pra vocês jogarem também. E lembrando... Joga com responsabilidade. Bora! Bom, rapaziada. Vocês viram como funciona a Blaze. E, mano... O cara acabou de chegar. Ai, meu Deus. Não vai, vai que não vai esperar certo. Vai lá, Léo. Ô, galera! Ô, galera! Chegou já, tá? Vou lá pegar o vídeo. Eu nunca tive tanto amigo igual até hoje. Olha! Viado, eu nunca tive tanto amigo. Ei, meus amigos! Eeeeee! Olha lá, já vi todo esse jeito que eu tenho já. Nossa! Olha isso! Rapaz, parece uma escola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo de preto. Passou a diferença. Eeeeee! Só pode participar quem tiver de preto. Eeeeee! Só o Fabrinski não. Os caras já arranjam a caixa. É esse aqui que eu tenho que pegar? É esse aí que eu vou pegar. Entendi. Gente! Roupa da página na cidade. Rasga, né? Rasga, rasga! Rasga, né? É tudo ao contrário, né? Ué, que 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 é isso? Ô, eu vou lá receber o menino. Pô, o menino. Pera aí. Chegou, chegou. Chegou, Zezé? Que doideira, todo mundo de preto. Chegou. Chama! Chegou? Chegou, Zezé. Vai vindo aí. Ô, pregui. Trinta pra cá. Beleza. Na boa? Na boa. E aí? Falei rápido, né? Quando se trata de venda. Cadê a maquinha, Zé? Cadê a desafio do cartão? Pega lá. Aí, rapaziada. Chegou aqui o iPhone. Que coisa boa. Mano, olha isso aqui, pai. Lacrado. Lacrado, ó. Tipo, vou comprar agora, tá ligado? Quem ganhar esse desafio do cartão vai imitar. Porque agora todo mundo quer ganhar, né? Antes ninguém queria ganhar. Ninguém, tá ligado? Tipo, era um desafio que eu chamava o povo pra brincar e ninguém queria. Agora, meu parceiro, eu vou começar a fazer o desafio do cartão ao contrário. Em vez de perder, vai ganhar. Só que aí vai ter um dia que vai ser de verdade. Nossa. Tá ligado? Agora ninguém... Isso, mano. Me avisa quem é que for pra eu não vim. Não. E aí, né? Como que você tá? Tá na boa? Tá que boa. Fala aí, mano. Tô fazendo um bagulho muito louco. Nossa, uma galera. A lenda já tá feita. Eu não vou pagar. Cheguei, tá, mano? Olha o tanto de amigos que eu tenho aqui. Olha, meu. Olha, meu. Olha isso aqui. Olha, meu. Olha, meu. É 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 meu. Vai quebrar o meu, Zé. Vai, bota o celular aí. Bota, bota, bota. Ô, vamos fazer uma fila que eu preciso controlar a caixa. Esse aqui é o seu, tio? É, daí. Vão vai. Vambora, rapaz. Você tem que me dar uma taça quebrar. Ah, eu já te autorizando aí. 11 não é 15, não. Não vai participar. Tá bom. Vai pro final da fila. Você que tá bom. Vai, vai. Eu vou escolher. Ah, não. Ele tem que escolher. Tem capim ou com capim? Não. É verdade. É verdade. É porque o Gui tem um bagulho aqui atrás. É, tá. Sem capinha. Vem aqui, meu parceiro. Você vai participar do vídeo aqui, ó. Se você sentir um adesivo no celular, não pega, não. Ô, vai tomar com isso. Mano, é o seguinte. Só uma capinha. Você, normalmente, a pessoa que escolhe o celular, né, a gente faz o desafio do cartão. Uhum. A pessoa que escolhe, ela, tipo, acha que ela tem que pagar todo o bagulho. Hoje ela vai ganhar. Então, hoje, em vez de você ferrar alguém, você vai dar esse iPhone, você vai ajudar, tá ligado? Então, mano, todo mundo vai colocar o celular aqui dentro, você embaralha, fecha o olho, pega um. Mano, pode ser com capinha, sem capinha, com película, sem película, película quebrada que tá precisando, já sabe. Tá ligado? Ó, os caras arrancando, todo mundo arrancando a película. A minha tá tela quebrada, ó. Você sentiu uma tela... Mano, vai que o seu coração manda. Você vai furtando, furtando, furtando e tal. Bora, bora, bora. É, não olha, tá? Tem capinha. Vai, Gui. Sem capinha ou capinha? Sem capinha. Você que sabe, você que sabe. Ó, o coronavírus. Vai, eu vou arrumando aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Fica pego. Tem celular, hein. Nossa, tem um. Tem grana, hein. Quantas minhas. Tem um quebrado. 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 Segura aí. Segura aí. Vou segurar aqui. Ó os caras. Ó o cara mandando no meio. Todo mundo tem iPhone aí. Chacoa isso aí, por favor. Ô, já colocou o seu, gente? Câmara as telas. Coloca aí. Câmara as suas telas. Meu, ó. Você sentiu uma folhinha ou viu? Ó, viadeiro de bagulho aí. Aí, todo mundo colocou aí. Colocou? Colocou? Ô, Jota colocou três iPhones. Gente, é o seguinte. É agora que nós saímos correndo com essa caixa? Valeu. O vídeo vai ficar por aqui. Você tem mais de 100 mil aí, ó. Mano, tem muito celular aqui. Olha aqui, rapaziada. Fecha tudo e joga pra cima. Te liga. Mano, é muito celular, tá ligado? Então, bora. Quer quebrar o celular? Vai, vai, vai. Ele quer dar um pra nós e quer quebrar o outro. É o seguinte. Eu vou pegar o celular daqui. Eu vou mexer um pouquinho. Olha pra lá vocês tudo aí. Não, ele não pode ver. É ele que não pode. Não, ele pode. Ele virou pra lá. Ele vai ali, fazinho. E traz aqui. E traz um. Não, não. Ele vem aqui e pega tudo ali. Foda o celular tudo virado pra baixo, tá? Pra não aparecer a tela. Ah, não. Ele não vai ver, né? Ele não vai ver. Ele não vai ver. Ele não vai. Fica aí, virado aí. Desola e o mexido aqui pra rosa. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. É meu, é meu, é meu. É isso, hein, gente. Tá liberado. Ai, pega. Falta menos. Nossa, ganhei um óbito. Tem a mão aqui dentro. Isso. Aê, aê, aê. Olha lá, mano. É uma mexidinha pra lá. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Uma só, uma só, uma só. Uma só, uma só. Uminha. Aê, aê. Meu Deus. Aê, aê. Meu parceiro é agora. Não, tem que ser patoado. Vem aqui, ó. Vem, vem, vem. Isso aí, tem que ser assim. Vem, vem. Mano do céu, juro. É agora, meu parceiro. É agora, mano. Ele ia atacar a maquininha do lado. Pô, mas não morre, hein. Ai, meu. Sem capinha, velho. Sem capinha. Sem capinha. Sem capinha. É agora, meu parceiro. Tão preparados, galera? Três. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Vocês querem ter me troca ou você acha que é o de vocês? Aê, aê, aê. Troca, troca, troca. Vai. É esse? Esse é o que Deus quer. E três, dois, um, liberarão. real, foifourinho e foi... Aê! candlesou! Aê! goala, goala, goala. Bé! Um cara que não tinha celular. Pegou o meu entretado Pro enforcado, cara. É meu. Não! Mano, vocês entenderam, o Jota... Impressões... É bom, viado! Olha aí, mano! Tô feliz, né? Gostou? Não, você veio de uma história! Eu tava gravando um vídeo na fase... Conta aí, conta aí! Deixa ele contar, fala o que... Deixa ele contar, vai ser massa! Tá, Jota, o Jota impressou esse celular aqui pra ele poder participar Porque ele nem tava com o celular O Jota acabou de ganhar esse Prestou pro Leandro e falou, você vai ganhar Ganhou, filho da boca! E quando ele ganhou um iPhone, ele ganha um iPhone se diz Ele deu pro Lomba Conta a história aí O iPhone é seu, é lacrado Já tá ganhado, tá ligado? É seu, conta essa história aí pra rapaziada Faz o seguinte, mano Quando a gente faz o bem É incrível que quando a gente faz o bem Volta Na época eu ganhei um iPhone Do Gui Na época o Godin tava precisando do iPhone Pra gravar vídeo pra ele E eu tinha o meu, né mano? Tipo assim, se a pessoa tá precisando Eu decidi doar pra ele Depois foi o caso do Lomba Que o celular não tava funcionando Eu tinha o meu E eu decidi doar pra ele porque tava precisando Você ganhou um iPhone aqui na casa? E doei pra ele E hoje, cara, quando a gente faz o bem Deus é recompensa, velho E você dá o seu celular que você quebrou o celular não fazenda Quebrou não fazenda que foi ajudar os vinhos a gravar um vídeo lá O celular caiu, caiu na água lá, o TV passou por si Passou por si, o TV não É, eu vi do bem hoje aqui, eu quero ver quem vai pagar o meu Quebrado, balançando ali Balançaram ali Entra aqui ó Balançaram, agora vai ter que pagar Aqui ó Merecido 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 Parabéns Parabéns mano Ô Leandro Aí Zé Abre aí, vê se tá funcionando certinho Se não tiver a garotinha com ele Olha lá o bicho Vai bater no bala, vai desvagar Quero, quero, quero Quero, quero Não é igual do que quero Pera aí, foi só muito baixo Isso aí 128gb? 128gb Brabíssimo Ele vai doar pro gordinho Afora aí Aí ó Isso sim É um vídeo Telefone lacrado, tem uns que vem aberto Os caras ficam falando em telefone Pior é a televisão do Thiago Que ele falou que não entenda E o GS5, não entendo? Isso aí é raro, cara GS5, verdade Os prêmios aqui em casa não pode ser pouca bosta não Os caralizinhos, 50 e pior Posso agradecer mais uma coisa também? Pode Antes de começar aqui o desafio todinho Teve umas pessoas que chegaram pra mim Pô, se eu ganhar vou te dar Eu vou falar não isso porque foram algumas Mas eu quero agradecer de coração As pessoas chegaram pra mim Aê! 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 Tinha muita gente que sabia que ele tava sem celular já E eu falei no desafio do Gui Tipo, se eu ganhar eu vou te dar Só que como desse desafio eu não tava participando Eu não podia te falar Aê! 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 Vamos fazer um Pix, quanto que é esse aí? Dois quentos Aí, Leandro, você tem celular Aí, olha que coisa, vou dar uma maquininha aí Aê! A Blaze! Gostoso fazer uma visão Mas a Blaze A Blaze pagou A Blaze Muito obrigado Blaze Mano, mais uma conquista aí Mais um sonho realizado pela Blaze Parece que não Mas é tipo, muito legal Fala aí Bruno, ele ficou muito excepcional Tipo, não foi culpa do Bruno Nem nossa, nada Ele tava andando com o TV Aí o TV caiu do bolso dele Ele quebrou tipo, o TV caiu do bolso dele Faz uma montagem aí A gente tornou o TV caindo do bolso dele Louro! O nome do TV, daí caiu do bolso dele Aí ele tava andando com o TV e passou Ele passou por cima do bagulho, viá Não, não, não O TV ele caiu Calma que a sua conta vai chegar, viá Ai, mano Aí sim, velho Vamos lá pagar então Rapaziada, é isso Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Vem cá que eu só vou fazer o bagulho pra você Só encostar, ó Fechou Deu certinho, né? Aí, ó Foi Tá Pago, meu parceiro Valeu, mano É isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o likezão Valeu, falou e fui